Música E agora o Roots, oficial, o canal diferenciado do reggae. Música O que é isso? Estou falando aqui. O grupo coreano. GDI, o senhor? GDI Records. Vamos por aí. Vai. Vai, Feltz. Isso aí, bicho. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Pedra. Essa musical. Vamos, senhor. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Yagor Roots Oficial O canal diferenciado do reggae Música 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 Vamos lá, vamos lá so that's why i gave us light O professor Diego Furegoso! O professor Diego Robert Bedra, Robert Bedra, estou mudando as pedras e ajudando a galera. O professor seu moleque é ao vivo, seu moleque vale o rosto de 50 euros. Bonitinho! O professor Diego Robert Bedra, retornando as minhas pedras e só tem uma beleza. O professor Diego Robert Bedra, retornando as minhas pedras e só tem uma beleza. O professor Diego Robert Bedra, retornando as minhas pedras e só tem uma beleza. A noite viu, it's in my heart. Pé doido, isso é um hino, isso é uma perna. DJ Paulinho George, Paulinho George, considerado na camera. Missão Black, Missão Black, a radiola top is o cliente do balecão. Ele falou que é o fico de um bode. O professor Diego Robert Bedra, estou com um hino, isso é um hino. O professor Diego Robert Bedra, retornando as minhas pedras e só tem uma beleza. O que é isso? Como é que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é o que é isso? Agora é o que é isso? Jumano tudo Vamos! Frega EstouShop O ouça O ouça pegue defence Olha Porque Mercedes viva Cate Cate Se liga! Vamos, pessoal! Vamos embora! E vamos! Se liga! Aniversário da Stone Black Muito som pra galera Tá legal? Olha tudo, vamos tomar sucesso pra ti Tá ligado e curtindo Aqui o som da máquina Stone Black Vou tocar de novo pra galera pedindo Não se preocupe não Só um detalhe aqui bacana Computador aqui Vambora, de novo Alô, xingiu, um som O que é o son? Sonnia galera 2uki Vamos lá Ok 1uki 1uki O que? Se liga! Alô Jorge Black Alô Harylton Harylton E aí Minha chapa Briga Artuba do Brumi Alô Jorge Black Muita E aí . . . . . . . Boa, Boa, Boa Boa Boa, 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 Boa, Boa